Bo, 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 bo Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Música 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 Olha o tamanho dessa rábia Ela joga na cara Música